Olha, agora uma última informação, antes da gente encerrar o jornal, a polícia do Canadá divulgou fotos dos suspeitos pelo esfaqueamento em massa que deixou 10 mortos e 15 feridos neste domingo no Canadá. Esse crime aconteceu na província de Saskatchewan, na região centro-oeste do país. A polícia acredita que dois homens fugiram juntos em um carro preto e aí alertou os moradores da região para que tomem cuidado nos arredores. A relação entre os dois suspeitos, também a motivação desse crime, ainda estão sendo investigadas, ainda estão sendo acompanhadas pela polícia, mas as vítimas foram encontradas em 13 locais diferentes. Algumas seriam os alvos, de fato, desses agressores e outras teriam sido atingidas de forma aleatória. Os primeiros esfaqueamentos foram registrados pela manhã hoje, aí horas depois, à tarde, alertas semelhantes foram emitidos em outros lugares. É claro que a gente segue acompanhando esse esfaqueamento em massa no Canadá, deixando 10 mortos no país, até agora dois identificados pela polícia, mas ainda estão foragidos. A gente vai seguir, é claro, acompanhando a programação da CNN Internacional. A qualquer momento, novas informações para você aqui na CNN Brasil também.